O BG está visitando e conhecendo excelentes projetos nas escolas aqui do sul do estado. Você tem acompanhado, né? Hoje, a nossa equipe vai contar como foi elaborado um projeto que envolve sustentabilidade e o cuidado com a cidade. E no meio disso tudo, teve uma história que virou livro. Era uma vez o Gato Maraquinha, um sujeito muito camaradinha. Todo lindo, com pelo repleto de pintas, simpático, cheio de amigas e amigas. O livro Nas Mãos da Heloísa é uma conquista, um sonho realizado. Mas para tudo chegar nesse patamar, muita coisa aconteceu. A escola teve um papel fundamental. Aqui em Maracajá, o desafio saiu lá da sala dos professores e veio até a sala de aula. Tudo para falar de um desafio muito importante dos dias atuais, seja na vida dos alunos, professores ou na nossa, a sustentabilidade. O desafio começou quando, no 7 de setembro, a escola precisava pensar em algo que fizesse a união da sustentabilidade com o município. Depois de algumas conversas, o tema foi apresentado aos alunos na construção de um livro. O que eu quero de vocês? Que a gente, primeiro, tenha um protagonista, um mistério. Com quem esse protagonista vai contrassenar na história? E quais os lugares por onde ele vai passar? E ali, numa chuva de ideias mesmo, que ocorreu na sala, eles definiram que esse protagonista seria o gato maracajá, usando o nome do nosso mascote da cidade. A gente quis deixar a história com muita identidade da cidade. Locais e pessoas. O livro foi contando a história do município dentro de um enredo envolvente, em que o maraquinha, o gato maracajá, símbolo da cidade, tem que recuperar as suas pintas. O povo maracajáense, na nossa feira de ciências, a gente percebeu isso. Quem lia a história, conseguia se ver naquela história, né? Ver os lugares, ver as pessoas. E eles falavam, nossa, mas tá aqui, né? Tem até o seu Batista, o Nonô, né? O seu Nonô tá aqui. Então, é muito legal ter esse reconhecimento, né? Do leitor local. Mas pra ter uma história em um livro, o que é necessário? Uma escritora. A Heloísa começou o ano em uma das aulas, contando que o sonho dela era ser escritora. E não é que o sonho virou realidade? Quando me falaram que eu podia lançar um livro, eu realmente fiquei, tipo, em choque. Eu fiquei sem acreditar que fosse possível. E daí chegou o meio do ano, a professora Aline veio com essa ideia de lançar o livro. Eu fiquei super empolgada. Eu tinha que fazer esse livro. Eu tinha que escrever e eu fui testando lá em casa e foi saindo, assim, o negócio naturalmente. E, tipo, em pouco tempo eu mandei pra professora Aline e ela me elogiou um monte. Ela falou que tava super bom e eu fiquei, tipo, em choque que ela tinha gostado tanto, porque eu realmente não achei que ela fosse gostar tanto, por causa que foi muito fácil fazer o começo. Tudo com ritmo, graça e ludicidade. Pra ficar de um jeito fácil e alegre de contar. A jovem escritora contou sobre o processo criativo. Eu peguei um caderno, eu cheguei no meu quarto, eu fechei a porta do quarto e eu peguei, senti na minha cama, coloquei o caderno, assim, uma caneta, coloquei uma música pra tocar e fui escrevendo. O que vinha na minha cabeça eu ia escrevendo. Eu nem parava pra pensar se tava fazendo sentido. Depois eu fui olhar ali o verso, se tinha ficado legal, se tinha feito sentido, se tinha ficado engraçado, se combinava com a proposta que era pra ter aquele verso. E aí, se tinha algum problema, eu arrumava, eu o consertava. Mas o material não parou apenas na história. O livro foi todo desenhado à mão pelos alunos. Os melhores desenhos foram entrando no projeto que fica pra história de Maracajá. A Ana é professora de artes. Ela que auxiliou os artistas da escola Eulália Oliveira de Bem. Eu tive três dias com os alunos pra gente jogar a ideia e eles botar no papel os personagens pra gente selecionar, porque a gente começou na terça e na sexta tinha que estar tudo pronto. Então foi bem corrido. E assim, eu me surpreendi com os alunos, porque tinha alunos ali, ah, professora, eu quero fazer. Eu disse, ah, não vai dar conta. Mas foi lá, bateu foto, foi lá e desenhou e fez. E é o desenho que tá no livro hoje. Então, assim, eu fico orgulhosa de ver os meus alunos representando as ilustrações do livro, né? E com perfeição. Um dos artistas da escola é o Daniel. Com 11 anos, o aluno do quinto ano desenhou o Gato Maracajá de várias formas. E chegou ao resultado que estampa a capa. Ah, foi super bom, assim. Foi legal, divertido. E que eu gosto bastante de desenhar desde pequeno, que sempre aprendi com meu pai. E foi assim, hoje eu tô bem feliz por ter esse livrinho aqui, com o meu nome ali como ilustrador. Foi fazendo as impressões como elas pediram. E foi assim, não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil. E fazer cada expressão de certinha e sentimento, coisa assim, foi meio complicado até. Os alunos não ficaram só no livro. Hoje tem jogos educativos, ações programadas e até música. Uma proposta bem legal, uma proposta que vem ao encontro de uma educação ambiental crítica, que faz a gente refletir sobre os problemas ambientais, se ver nesse lugar de cidadão responsável, um processo criativo, coletivo, sabe? É pensando no coletivo e principalmente na sustentabilidade, que essa escola é nota 10. Sua, minha, um prazo, um prato, acha com as minhas pintas, quase eu me sinto muito legal, essa história termina aqui, não quero mais problema ambiental, miau! Que espetáculo! Pequeno gesto! Gostei da caracterização ali. Pequeno gesto, olha a riqueza que essa escola traz para a gente. Muito bom! E uma iniciativa, poxa, é de... Aquela história de pensar fora da caixa, né? Aquele, né, ficar... Pô, criatividade, parabéns a essa escola, parabéns a todos os professores, alunos. E aí torna o processo de aprendizagem muito mais interessante, né? Muito mais interessante. O resultado é outro.